Trazer mais promoções aqui do armazém. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde pra você de casa também. Hoje você está nas alturas da beleza, né? Não, eu tô andando assim, ó. Pra não entender se evitar quedas. Hoje não tem nem como se requebrar nem dançar. Hoje é só assim, ó. É só assim, ó. É só assim. Assim tu me contrata? É assim. E daí de casa também você pode comprar, acessando o nosso site aí, ó. Dançando e curtindo. Assistindo esse programa maravilhoso aqui, ó. Na site. Hoje eu trouxe dois smart... Até o José Mato tá dançando, ó. Hoje eu trouxe dois smartphones bacana que vai sair aí na tela, que é o LG K41S. Esse mesmo, top de linha, 32 GB de memória por 10 de R$ 89,90. 32 GB de memória e 10 parcelinhas só de R$ 89,90 que você pode adquirir ou em uma das nossas lojas ou então no nosso site, o Armazém PB. Mas tem muito mais. Ei, pai tá achando que isso é um mer-show ou é uma balada, hein? É. Mas vamos embora, assim mesmo. E nem só tá aí o Moto G9, que esse é o bicho. Esse tem 128 GB de memória, como diz lá em nós. Esse é top. Dá pra fazer conteúdos à vontade. Ah, isso aí dá pra virar de tão influencer, né? Como a Magali, né? Como você, né, Macarinho? Como eu também, né? Vamos embora. 10 de R$ 189,90. Ah, é muita coisa. Muito espaço. Muito espaço pra você fazer conteúdos à vontade, self, né? Como no final de semana tem gente pra piscina, né? Sem aglomeração, viu, pessoal? É, não pode. Sem aglomeração, que não pode. Então, corre uma das nossas lojas e aproveita também que tem móveis, elétrons e muito mais tudo que você precisa para a sua casa e o seu lar é no Armazém de Paraíba. Ou então aí no QR Code, é só aponta o celularzinho pra tela. Tchau, tchau, Paraíba. Quer saber de mais novidades? Segue a gente nas redes sociais. Arroba Armazém de P. Como é o vaqueirinho numa balada, hein? Arroba Armazém de P. Arroba o vaqueiro diferente. Papai, tem aquilo na Nutella, não. É raiz, viu? Gente, vai. Tchau. Tchau, 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 tchau e tchau. Meu Jesus, só Cristo redentou na nossa vida, viu? Já participou da nossa enquete de hoje? Vai lá no 981.